É realizado nesta terça-feira mais um processo de licitação para a reforma do galpão da Ascanave em Governador Valadares. Já foram feitos dois processos, mas nenhuma empresa demonstrou estar interessada em assumir a obra para a reforma do espaço. Os associados esperam que, dessa vez, seja diferente. Ah, vamos dar publicidade para a Ascanave aqui? Pode balançar. Aproximadamente 8 mil quilos de resíduos sólidos chegam diariamente na Ascanave, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis Natureza Viva. Os dados são do Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura de Governador Valadares. Mas este trabalho, importante para o meio ambiente, está comprometido. É necessária uma reforma do espaço, que fica no bairro Turmalina. O processo de licitação foi aberto duas vezes e nenhuma empresa se interessou. O mercado hoje é questão de ferro, aço. Basicamente, a cobertura é ferro e aço. Está tendo uma variação muito grande de preço. Então, os empreiteiros, às vezes, ficam meio ociosos de entrar para participar, porque ele tem, pelo prazo de execução, 60 dias. Se em 60 dias ocorrer qualquer alteração desse preço, ele toma prejuízo. E a variação do preço do vergalhão, do aço, do ferro, está sendo muito grande. Não é 1, 2% que sobe, não. Sobe 15, 20%, aí abaixa 5%. Então, o mercado está muito incerto nesse tipo de material. E isso faz o quê? Com que as pessoas, os empreiteiros, fiquem um pouco receosos de entrar no processo. Com base em uma planilha da Secretaria Municipal de Planejamento, o valor total da obra é de R$ 127.823,55. R$ 100 mil foram adquiridos por meio de emenda parlamentar. O restante é uma contrapartida da administração municipal. Praticamente, dois anos atrás, a gente recebeu essa emenda, né? Mas só com a democracia, né? Aí foi demorando, demorando, demorando. E agora o dinheiro já não é aquilo tudo mais, né? A gente vai tentar fazer o que dá para ser feito, para estar nos ajudando. Se o trabalho for interrompido, além do risco de aumentar a contaminação, as famílias atendidas pela Ascanave podem ficar sem sustento. São 44 associados na instituição. Eles trabalham 7 horas e meia por dia. Depois de tudo reciclado, vendem os materiais, tiram as despesas e dividem o lucro baseado nas horas trabalhadas. Entre as demandas de ampliação do galpão da Ascanave estão a construção de fossa séptica, sistema de drenagem das águas da chuva, uma estrutura para comportar caixa d'água de 5 mil litros e também a troca de parte do piso. Essas modificações são exigências da administração municipal para que a associação continue funcionando. Depois que a gente fizer essa exigência que a gente tem que fazer, aí a gente vai receber a licença definitiva para estar funcionando tudo legalmente. A terceira sessão do pregão é realizada nesta terça-feira para tentar uma empresa interessada em assumir o serviço. Por lei, nenhuma alteração para tornar o processo licitatório mais atrativo pode ser feita. Caso, mais uma vez, a licitação seja deserta, o secretário de administração explica qual é o recurso possível. Não conseguindo contratar, a gente tem a opção de fazer uma dispensa. Por quê? Porque quando não se acudir a interessados na licitação, a gente pode tentar fazer uma dispensa. Mesmo para dispensa, tem que ter algum empreiteiro que queira pegar a obra. A gente vai ter que fazer um levantamento. Vamos convidar três empresas e eles falam assim, olha, qual que é um dos três que querem pegar a obra? Eles vão ofertar preço. O menor preço ganha. Só que mesmo assim o mercado tem que absorver, tem que falar assim, não, nós queremos participar, nós queremos prestar o serviço. Porque se não tiver como, a gente tem que ficar repetindo o processo ou, sei lá, no futuro, não sei se é próximo, se é longo, tentar executar com mão de obra própria. Porque também nós não temos serralheiro, não temos esse pessoal para poder executar esse tipo de obra. Silvana tem fé e esperança para que dessa vez o desfecho seja positivo. Vai dar certo, em nome de Jesus, vai dar certo, já deu certo. Beijo no coração da Silvana e todos os associados aí das Canave, né? A gente tem um respeito muito grande para essa instituição é que mexe com aquilo que a gente joga fora, né? Eles reciclam. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Administração, na Comissão Permanente de Licitação ou pelo e-mail Tá dado o recado aí.